Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Frição e hoje a gente vai fazer um hobby, o look muito especial de uma das personagens mais queridinhas pra todas as fashionistas, lá daquele seriado que a gente ama, que é a Gossip Girl. Ficou curiosa? Vem comigo! E bora começar esse vídeo clicando em gostei, que eu sei que você vai amar e inclusive se você gosta desse tipo de vídeo, de roubar o estilo, roubar o look das celebridades, das personagens deixa o seu joinha, que aí eu já vou saber e vou criar mais vídeos desse estilo. Aproveita também pra se inscrever aqui no meu canal do YouTube se você ainda não é inscrito e se você já é, ativa aí esse sininho pra você receber as notificações de vídeos novos que são as terças, quintas e sábados, ao meio dia pra não perder nada. Bom, vamos ao que interessa e hoje a gente vai roubar o estilo e copiar os looks de ninguém menos do que Blair Waldorf. Gente, uma das personagens mais queridas dos seriados, né? E principalmente de Gossip Girl. Talvez você não saiba do que eu tô falando, mas é um seriado que ele terminou já há 10 anos, né? Tipo, que rolou o seriado que foi filmado a primeira temporada e tal. Mas esse ano ele tá bombando de novo muito, principalmente entre a geração Z e com certeza isso tem a ver também com o TikTok que tá tendo vários looks e várias dublagens com as falas dos personagens. E também deve ter muito a ver porque esse ano vai ser lançado, esse ano ou ano que vem, ainda há alguma especulação, mas já foi confirmada uma nova série inspirada em Gossip Girl. Então vai ser como se fosse uma continuação, porém com novos personagens. Enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Lá no Instagram eu falo bastante disso, no meu TikTok também. Vou deixar aqui embaixo pra você me seguir por lá, pra não perder nada. Mas aqui a gente fala de moda, então a gente vai roubar o estilo da Blair Waldorf. E pra fazer isso, nesse vídeo tá mais especial do que nunca porque eu mesma montei os looks, então vocês vão me ver com os looks inspirados no que ela usaria hoje em dia. Então, primeiro eu vou falar basicamente um pouquinho do estilo dela. E aí, os looks inspirados no que ela usaria hoje. Então, é uma releitura, né? Apesar de que os looks dela do seriado, mesmo sendo há 10 anos, ainda estão super em alta, né? Mas eu fiz uma versão com tendências que estão hoje em alta. Então, assim, gente, Blair Waldorf poderosíssima, mãe é estilista, então ela sempre teve um gosto apurado pro moda. Ela é a Queen Bee, né? Ou seja, a rainha da escola no começo. Depois, claro, que a série eles vão pra faculdade, enfim. Mas no começo, então, tem muita referência do universo escolar. Então, o blazer, né? O típico uniforme das escolas americanas que são as sérias de prega, que voltaram super na moda. Vai aparecer um vídeo aqui ou aqui em que eu falei sobre as sérias de pregas. Então, tá super em alta de novo. Ela também usa muito, a marca registrada dela são as tiaras, as headbands. E é um acessório que tá mais em alta do que nunca. Aliás, eu não sei quando é que teve tão na moda do que agora, né? Então, tá todo mundo usando tiara. E ela sempre usa muito blazer, que tem tudo a ver com uniforme, camisas diferentes, mangas bufantes, laços, transparência. Ela gosta muito de peças em xadrez, peças estruturadas. Então, ela tem um estilo muito específico. Ela tem um estilo mais clássico, mais elegante. E aí, eu montei quatro propostas aqui de look, que eu acho que vocês vão amar. E a gente vai conversando um pouquinho sobre o estilo dela no meio disso. Então, vamos lá. Esse primeiro look aqui, ele é o mais básico. Seria um look que ela usaria hoje em dia, assim, pra um dia a dia. Que é com essa saia pliçada, nesse tom marsala. Então, são tons também mais imponentes, né? Eles dão essa certa elegância, uma cara de glamour. Então, a saia, cintura alta, a saia midi, marsala. Ela é pliçada, mas ela tem essa fenda, né? Então, ela já deixa um pouco mais sensual a produção. Porque a Blair sempre gostava de colocar algo mais sensual. Então, uma transparência, um comprimento mais curto, uma fenda, um decote. Mas sempre muito elegante. E aí, eu combinei com essa camisa, né? Com essa blusa, cheia de transparência, mais floral. E ela tem essas mangas bufantes, né? Bem diferentes também, com a maçã. Tem esse detalhe da gola, que tá super em alta. Tem tudo a ver com a Blair. Coloquei a headband, né? A tiara. No mesmo tom da saia. E as pérolas também tem tudo a ver com Breakfast da Tiffany's, que é o filme favorito da Blair, né? Conhecido aqui no Brasil como bonequinha de luxo. Então, ela ama esse filme. Ela pega muitas referências de moda dele, né? Então, as pérolas tem tudo a ver. O escarpão, de bico fino, nude, porque a longa silhueta, sempre muito chique. E hoje em dia, eu acredito que ela usaria uma baguette bag, que também voltou super na moda. Então, essa versão em branco também tem tudo a ver com o look. O look tá bem elegante, mas com bastante informação de moda. Tem uma cara mesmo de queen bee, né? E aí, olha só. Esse próximo look, eu já apostei na saia um pouco mais curta. Então, essa saia já tá mais diferente. Ela tem o detalhe do drapeado, que é um tipo de saia que tá super em alta, né? Esse detalhe, a saia drapeada tá muito na moda. Nesse tom de verde. A blusa, nesse tom de vermelho. Mas ambos têm um certo brilho. Então, são peças bem imponentes, né? Apesar de serem peças mais básicas. Mas é um look que você dá super pra usar no dia a dia. Coloquei aqui uma sandália preta. Essa bolsa, xadrez, porque ela usa muito xadrez. E as correntes douradas, que também tem tudo a ver. E a bolsa, ela mistura vermelho com verde. Então, também faz aí uma brincadeirinha. E claro que a questão de combinar cores. A Blair sempre gostou muito de combinar cores. Então, ela amava usar color block. E também, ela sempre foi afiadíssima. Então, ela sempre apareceu, por exemplo, casaco, trench coat verde e sapato amarelo com bolsa amarela. Então, ela sempre gostou de combinar muito cores diferentes. É difícil vê-la usando só preto, por exemplo. Ela tá sempre com alguma coisa colorida. E aí, pra arrematar, esse blazer lindo de lamê dourado. Com flores vermelhas e pétalas verdes. Então, tem tudo a ver com o look. Porque ele meio que arremata o look. Ele faz com que o look fica cada vez mais chique. Então, o look tá muito, assim, sofisticado. Tá lindo. E a headband, no caso, é igualzinha essa que eu tô usando, né? Aqui no vídeo, é a mesma do look. A headband com pedrarias pra dar uma arrematada final. Então, esse seria um look, talvez, uma proposta mais noite. Bem sofisticado. Mas tem a cara da Blair com as tendências de hoje em dia, né? Que é o mais importante aqui nesse vídeo. Já esse terceiro look, ele é uma brincadeirinha de preto e branco. Que ela sempre, como eu falei pra vocês, ela não usa muito preto. Ela usa mais cor. Mas, quando ela usa preto, ela sempre combina preto e branco. Por quê? É clássico. Bonequinha de luxo. A Audrey Hepburn usava muito essa combinação de preto e branco. Então, aqui, eu fiz uma mistura de estampas. Que é outra coisa que a Blair Waldorf tava sempre usando nos looks. E aí, eu misturei duas estampas teoricamente iguais, né? Porque ambas são estampas grid. Que é esse, entre aspas, né? Um xadrez. Formando como se fosse uma tela, né? Que a gente chama de grid em inglês. E aí, na parte de cima, essa estampa grid é mais chamativa e tal. E na parte de baixo, é um pouco mais fininha. Então, na parte de cima, a gente tem a predominância do branco na estampa. E na parte de baixo, do preto. Então, eu fiz esse joguinho. Coloquei... Essa blusa, na verdade, ela é uma regata. E aí, eu coloquei uma blusinha com uma leve transparência na manga. Por baixo, então, eu também brinquei com essa sobreposição. Que ela também ama a sobreposição. Ela é rainha da sobreposição. E aí, coloquei nos pés uma sandália. Coloquei também esse cinto bem largo na cintura. Que eu acho que, assim, é uma peça que se Gossip Girl fosse hoje, ela usaria demais. Ela já usava bastante cinto no seriado. Mas, assim, do momento, seria esse cinto largão, com a fivela e tal. E tá super na moda. Eu achei que arrematou bem o look. Porque deu uma dividida, mas, ao mesmo tempo, parece que faz parte da produção. Parece até um vestido, né? E aí, coloquei também a headband. Que tem tudo a ver. É a cara da Blair. A gente não pode falar de Blair sem headband. Acho que dá uma... Eleva o look, assim, né? E também uma bolsa, que eu achei que ficou lindo. Então, assim, essa produção é muito também cara da Blair. Você pode jogar um blazer por cima. Pode jogar um trench coat. Se tiver mais frio. Você pode usar sem a blusa por baixo. E aí, seria um look mais verãozinho, né? Então, tem muitas opções. E aí, pra arrematar, eu fiz um look que seria uma versão look de trabalho. Porque a Blair teve uma fase no seriado em que ela foi estagiária, até. Ela trabalhou em revista e tal, como editora. E ela sempre usou muito blazer chamativo. Tipo aquele blazer do segundo look. Tem, inclusive, no seriado, ela usa um blazer douradão. Vou até colocar a foto aqui do lado, se você encontrar. Um blazer super dourado, com ombreiras mesmo. E ela usa um look todo preto, esse blazer. Então, assim, ela sempre gostou de usar blazer diferente. E aí, combinar com cores. E aí, eu fiz uma proposta mais adaptada pro nosso dia a dia. Que é o blazer, esse daqui, ó. Com esse xadrez verde, com branco, com um chiquinho de laranja. Coloquei uma calça de alfateria preta, mas tem esse detalhe dos dois cintos, que é muito moderno, diferente. Uma blusa básica por baixo, né? A headband, claro. E aí, você pode pôr uma headband de alguma das cores do blazer, por exemplo, que combina muito. Ou uma headband neutra, que combine com a parte de dentro, né? Do seu look todo neutro. Que também fica lindo. E aí, nos pés, coloquei esse sapato do momento, que é essa sandália, né? Essa mule, na verdade. De matelassé verde, com a frente quadrada de botega. Que seria um item que, com certeza, a Blair teria de todas as cores, hoje em dia, no guarda-roupa. Porque é a sandália do momento. E o mais legal é que essa sandália tem o matelassé, que também é uma técnica nobre. E a Blair usava muito o matelassé na série. E aí, seria uma versão mais look de trabalho, sofisticado de hoje em dia. Mas com essa coisa da referência da Blair por conta do xadrez, por conta, né? De ser o blazer, o tipo da sandália, a headband. Então, é uma outra produção que também teria tudo a ver. E aí, quando eu terminei esses quatro looks, que foram meus preferidos. Quando eu vi, eu já tinha montado mais uns 10, 20 na minha cabeça, com peças que eu tenho no closet. Porque é muito legal, quando a gente vai meio que copiar o look de um personagem, o estilo, né? A gente acaba vendo que, se tem a ver com você, se é um personagem que você gosta muito, com certeza a gente vai ter peças parecidas no guarda-roupa e vai ser muito mais fácil copiar. Então, por exemplo, a Blair Waldorf era uma personagem que eu super me identificava. Com o jeito dela, por conta dessa coisa, ligação com a moda, as headbands que eu sempre gostei, blazer, alfetaria, ela sempre usou muito. Então, assim, acaba sendo muito legal esse exercício. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pouco mais diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui. Então, me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, comigo usando os looks mesmo, mostrando as dicas. Espero muito que vocês tenham amado. Inclusive, se vocês querem mais hobby e estilo de personagens, de filmes ou seriados, me conta aqui qual deve ser a próxima personagem que eu sei que vocês vão amar, tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E já sabe, se gostou, clica em gostei, se inscreve no meu canal do YouTube pra ficar por dentro de tudo de moda, beleza? Lifestyle, viagem e muito mais. Um beijão, até meu próximo vídeo e tchau!